É só na, só na, só na, só na, só na bucetinha É só na, só na, só na, só na, só na bucetinha Vem na, vem na, vem na que tu vai enlouquecer Império da putaria, você vai sentir prazer Mas olha que beleza, é só novinha linda Na moral mulher, é só na, só na, só na bucetinha Na moral mulher, é só na, só na, só na, só na, só na, só na bucetinha É só na, só na, só na, só na, só na, só na, só na bucetinha É só na, só na, só na, só na, só na bucetinha Vem na, vem na, vem na que tu vai enlouquecer Império da putaria, você vai sentir prazer Mas olha que beleza, é só novinha linda Na moral mulher, é só na, 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 só na bucetinha É só na, 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 só Obrigado.